E amém Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto esconde Puxa o negócio Vou ser mal, vou ser afablar Deus ouviu o teu gerido Deixa eu dizer algo Mais um Deus que me enviou aqui Sai de tudo Ele me enviou Sai de tudo Ele me enviou O consolo Pra cá Ele me enviou Vai 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 Eu sei que essa luta Vai 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 Vai